Olá de novo. Hoje é dia 30... não sei se já tinha dito em algum dos vídeos que fiz, mas pronto, cá fica. Hoje é dia 30 de Maio de 2015, é sábado, e eu dou uma data de horas sozinha em casa, que já me está a fazer confusão, que já não sei até o que é que fazer. Eu tenho uma questão tolinha com esta coisa de estar sozinha em casa. Começam-me a fazer fernicocos. E o meu dia hoje tem sido um bocado estúpido. Comecei por fazer... de manhã fui ao supermercado, como é o meu costume, estava cheia de saudades, e também tinha a dispensa um bocado vazia. Estava cheia de saudades de ficar em casa e descansar um bocado... do trabalho. A questão do trabalho, não é trabalho físico, mas o trabalho, a ocupação da cabeça no trabalho, estava a precisar de descansar. E fiz um... fiz um não, fiz dois vídeos. Eu aqui já há não sei quantas semanas gravo sempre as viagens até ao supermercado, e o supermercado até a casa. A ideia é conseguir um vídeo fixe, minimamente aceitável, a meu ver, obviamente. e colocá-lo no blog. Já fiz alguns que estão só no YouTube, para a casa para não pôr no blog, porque não estão suficientemente fixe. E hoje também estava uma bosta. Hoje não estava mesmo muito centrados. Devia ter puxado a máquina mais para cima e não puxei. E ficaram um horror. Detei-os fora. E vi-os, claro. E detei-os fora. Depois, da parte da tarde, fiz também uma receita frente à Câmara, que me correu super mal, porque não era aquilo que aparecia uma tia a falar. Não me correu nada bem. Além de não ter acertado nas quantidades, a coisa ficou um bocado esquisita, o dito doce era um doce. Tenho que repetir. E também, o cenário também não era dos melhores, porque eu tenho que filmar uma outra parte da cozinha e estava ali umas cenas, não era para estar. E pronto, não está de acordo com o meu querer. E então, vi-os, com curiosidade, claro, e deitei-os fora. Agora este é o terceiro vídeo que estou a fazer. Não faço ideia se vou publicar isto hoje ou não. Não tenho assim lá muita vontade de publicar as coisas. Eu, de vez em quando, tenho acessos de... Eu chamo-me de escondimentos. De escondimentos. De esconder. Porque, às vezes, não me apetece estar a mostrar... Sério. Não é mesmo para coisas que gostam. Minhas inseguranças. Eu lido um bocado mal com a exposição. Sou muito insegura e lido um bocado mal com a exposição. Seja lá ela, de maneira que for. E esta é pior, não é? Porque eu, nesta, revelo certas questões que nem toda a gente sabe. E então, às vezes, preciso de não deixar de escrever ou não deixar de pôr coisas no blog, mas simplesmente não as publicar. Provavelmente eu vou a fazer hoje. Mas, logo vejo. Então, até mais ouvir. Ah, também estou aqui a arranjar coragem para fazer um vídeo onde se veja a minha cara. Se calhar eu vou a fazer a seguir. A dizer não sei o quê. Olá, boa tarde. Se calhar algo assim. Não sei bem. Vamos ver. Até mais ouvir. Se calhar é mais ouvir. Porque, agora, além de se ouvir, também se vê uma coisinha de mim. Coisinhas pequeninas, mas vê-se umas coisinhas. Então, até mais ouvir.